Sempre que você vai lançar uma fibra na rua, você não pode mandar a fibra contada, porque fibra tem que ter reserva técnica. Pra sobrar um pouquinho, se for o caso, se for preciso. Então o técnico faz uma pequena reservinha no poste, no meio do caminho, pra caso rompa, ele solte aquela reserva e possa consertar. Um detalhe operacional importante, né? É, um detalhe operacional importante. E aí o que acontece? Então na verdade é 10%. Isso, 10% de 2.000 metros, no meu caso aí. No caso de 1.000 metros. O seu tá aí, tá 1.010? Tá 1.000. É, são valores... 1.100. 10% do que for solicitado de fibra. Isso significa que se você botar no Google um lançamento de 1.000, você tem que mandar 1.100 metros. Pra garantir, né? Pra garantir não, pra funcionar. Senão nem funciona. Senão o cara, ah, não cheguei no poste que você queria. A gente também tem que ter essa margem de fibra de sobra pra poder. Tem que ter, tem que ter uma reserva técnica. Eu gosto de colocar uma reserva técnica a cada um quilômetro. Uma reserva técnica de... O que é uma reserva técnica? Reserva técnica. A fibra tá passando no poste. Em algum poste vai ter um pouquinho de bolinho... A mais. Da fibra embolado. Quanto é essa reserva técnica? Eu gosto de colocar uma reserva técnica de 25 a 30 metros. Se você vai lançar 1.000 quilômetros, você tem que mandar 1.100 de fibra. Boa. Se você vai lançar 2.000, você tem que mandar 2.200 de fibra. Senão não funciona. Ok. Aí o que acontece? Cada poste, a distância entre um e outro, em média, 30 a 50 metros. Tudo isso. É. Aí você vai, com a distância determinada, dividir pelo número da distância do poste. Se você tem, por exemplo, 2.000 metros e cada poste é 30 metros entre um e outro, nesse caso eu vou ter 67 postes possíveis envolvidos no projeto. Aí a pessoa fica pensando, Alan, por que você não vai lá no Google F e conta poste por poste? Porque eu não tenho saco. É, não é prático, né? Não é prático. Não é prático. Já pensou? Aproxima, conta... É o que eles fazem. Não, é o que eles fazem. Eles ficam contando ali poste. Bota aqueles pinos. Ficam contando poste por poste. Eu não gosto de fazer isso. Não, e não é prático, né? Não, eu pego, divido por 30 e eu tento... Isso vai influenciar nos acessórios utilizados. Isso vai influenciar nos acessórios utilizados.